E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como ver e apagar o histórico do Google Maps, das viagens que você fez aqui. Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal. Para que você apague todo o registro das viagens históricos e você veja quais são e possa apagar, você vai vir no canto superior direito, aqui na foto do perfil, você vai vir em configurações aqui no Maps e seus dados no app Maps. Clica aqui, ele vai te encaminhar para outra página, desce um pouquinho e vem aqui, ver e excluir atividades. Todas as atividades, viagens, percursos que você fez aqui, estarão registrados nessa opção. Por exemplo, você quer um dia lá específico, vou apagar um registro, escolher aqui o registro, clicou no botão aqui, três pontinhos, e vem remover, remover visita e pronto, foi apagado o registro ali, você viu qual era e apagou. Ok? Gostou da dica? Dá o like, se inscreve e compartilhe com outras pessoas esse tutorial. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima. Gostou da dica?